O Senhor Jesus está aqui, amém? O que seria a nossa vida sem adorar a Deus? Amém? A quem tenho eu no céu, além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti Estou apaixonado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por Ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por Ti Abro mão dos prazeres e das minhas vontades Abro mão das riquezas por Ti Estou apaixonado Abro mão dos meus planos 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 A quem tenho eu no céu, além de Ti? Abro mão dos meus planos Estou apaixonado Desesperado de amor Estou disposto a morrer por ti E construirei no fome Num monte do altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Abro mão dos meus sonhos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus sonhos Pois sim Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Nós estamos em novo Estou apaixonado 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 Estou apaixonado